Fala gurizada do canal Fala com o Pai, como é que vocês estão? Galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Fala com o Pai. Galerinha, hoje a gente está aqui com a nossa roçadeira Toyama. A gente vai fazer uma experiência top para você cortar a sua grama e mata os altos aí na sua chaca, no seu lote, na sua casa. A gente vai estar tirando essa lâmina, vocês vão estar acompanhando na íntegra. A gente vai estar aproveitando isso aqui e gastando mixaria. Um pouco mesmo, menos de 5 reais a gente vai estar gastando para fazer essa experiência. E roda o vídeo. Tchau. 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 Bom galera, vocês lembram do disco? Olha como é que ele ficou. Está aí certinho. Agora eu vou ensinar para vocês como você vai estar colocando a corrente na máquina ali. Está tudo pronto, preparado. Vou mostrar para vocês aqui. O que acontece? O ideal é você cortar uma corrente mais ou menos aí, uns 17 centímetros no mais ou menos. Está dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gomos. Aqui eu já deixei um lado. Olha para você ver. Aí é um parafusinho. Está vendo? Já deixei um lado pronto para adiantar o serviço para a gente aqui. Agora eu vou colocar o outro com vocês. Beleza? Vamos lá. E aí galera, como ficou? Olha, está vendo? Certinho, tá? Agora vamos colocar na roçadeira para não ter dúvida. Coloca a chavinha aqui. No ponto para travar. A gente vai colocar essa parte aqui, ó. Essa parte dos parafusos para cima. Por quê? Por caso pegue alguma pedra, dá algum dente, não fica difícil de tirar. Outra coisa que você pode estar fazendo, você pode também estar soldando essa corrente na peça. Eu optei para não soldar, porque eu posso usar essa peça para outras coisas. Trocar a corrente, entendeu? Então eu optei por não soldar. Mas você pode soldar também. Eu acho mais prático o parafuso. Vocês peguem essa parte aqui, olha, para não bater aqui. Está vendo? Passa a rente, ó. Fica dessa forma. Ela vai ficar assim. Vai pegar... Isso aqui vai cortar uma grama, que é uma beleza. Você não tem noção. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou apertar os parafusos aqui. Eu vou mostrar para vocês ela trabalhando no serviço. Como que fica o serviço. Top demais, beleza? Mas deu de já. Já deixe seu like, ative o sininho. Deixe os comentários aí, que eu quero saber da sua opinião. Se você gostou ou não. Beleza, galera? Vamos lá que eu vou agora adiantar o serviço aqui. E vamos lá cortar a grama. Vou tirar a grama aqui para a gente estar começando aqui. Mostra para eles aí o que eu já fiz aqui, ó. Já cortei um pouquinho, só para fazer um teste. Agora vocês vão ver aqui como que vai ficar. Eu cortando. Vou tirar aqui. E aí, galera? Antes eu tinha começado a ter um óculos de proteção ideal. Eu até falo para vocês. Às vezes vocês já estavam até me julgando e estão sem óculos. Eu só comecei só para mostrar para vocês. Mas não é o tanto que eu fiz. Eu estava de óculos, tá? Eu vou terminar o restinho aqui para vocês. Tem uma base. Mostra aqui para eles como que ficou. Dá uma passada aí, por favor. Passa pé para mostrar. Aí, galera. Como é que ficou? Rapidinho. Coisa de meia horinha ali. Você vê. A dificuldade que eu tive mesmo aqui é a questão das pedras que estavam aqui no meio. Uma lixalhada danada porque aqui é rua. Está vendo? Aí foi essa dificuldade. No início eu achei meio estranho. Mas você vai pegando a mão dela. É rapidinho. Você consegue fazer. Olha para você ver. Só está a sujeira. Mostra aqui, Jéssica. Por favor. Aqui está a máquina. A máquina está aí com a corrente. Por que eu vim para vocês e falei? Olha. Faz com o parafuso e não solda. Por quê? A corrente vai se desgastando. Porque ela vai batendo na pedra e vai se desgastando. Então o ideal é você ir trocar ela daqui a uns tempos. Entendeu? Então vai ficar fácil. Porque é só você desenroscar aqui e tirar ela. Eu vou terminar esse restinho aqui para vocês terem uma base. Tome de longe de um pouquinho, senão pega perto de você. Galera, aqui eu estou tendo um pouquinho de dificuldade. Porque é muito aclive. Então, tipo assim, você tem que manobrar bastante a máquina. Ali tem um pezinho de manga também. Que eu queria deixar ele. Mas o mais é isso aí, galera. Vocês viram aí, ó. Mostra o visual. Como ficou. Se você gostou, faz aí em sua casa. Você não vai gastar mixaria. Olha aí. Olha para vocês. Tem uma base. O que eu estou falando para vocês? Está vendo? Em vez de você ficar com o nylon rebentando toda hora. Aqui, olha para você ver. Nem uma hora eu parei a máquina. Não deu para gravar tudo, senão o vídeo fica longo. E se você ainda gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixe comentários. É muito importante o seu comentário para o canal, para o crescimento do canal. E lembrando a vocês que o canal é um canal voltado para todo tipo de assunto. A gente tem vários vídeos. Eu vou deixar dois vídeos para vocês aqui. Para vocês curtirem a gente lá. Outros vídeos que a gente tem na nossa galeria de dicas e sugestões. É isso aí. Galerinha, Deus de já. Fique com Deus. Tchau, obrigado.